E aí, beleza? Como você tá? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como trabalhar com injeção de dependência em uma aplicação TypeScript. Então, pra te mostrar como que a gente vai fazer isso, aqui eu tenho uma aplicação que é um TodoList, né, que é um CRUD, basicamente. Uma API CRUD é feita em TypeScript, e eu tô fazendo a parte de HTTP e tal, tá sendo cuidado por um API Route de um Next.js, mas poderia ser um Express, poderia ser um Nest, tanto faz. Então, só pra mostrar o funcionamento, aqui a gente consegue criar várias transações, né, aqui eu consigo ver transações e tudo mais. Aqui eu consigo ver uma pura ID, eu tenho que passar uma ID, obviamente. Enfim, é um CRUDzão, né, CRUD bem comum. Se você quiser ver como que a gente fez esse CRUD, a gente tem dois vídeos atrás aí mostrando certinho. Enfim, delete, tal, 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 tá tudo funcionando aqui como esperado. E aí, no vídeo passado, a gente mostrou um pouco sobre o padrão repository, né, que a gente consegue desacoplar do use case, essa parte de persistência de dados. Só que tem uma coisa aqui, que é um smell, que tá rolando nesse código, que é o seguinte. Aqui na minha camada de use case, eu tô fazendo aqui, ó, tô pegando, salvando o repositório no atributo, né, with only, mas eu tô fazendo uma instância do repositório aqui diretamente. E isso aqui é um pouco ruim, porque eu tô acoplando diretamente meu use case aqui com a minha implementação no repositório. E se eu quisesse mudar isso daqui, então eu teria que abrir minha classe e fazer a mudança aqui, né. E existe uma maneira, então, de a gente tornar isso aqui um pouquinho mais acoplado, que é o seguinte. Em vez de eu fazer a instanciação desse repositório diretamente aqui no use case, eu posso injetar isso aqui na hora que eu crio a classe, né. E pra isso, eu posso aproveitar o construtor. Então, por exemplo, toda a classe aqui no TypeScript, eu tenho um método construtor, que vai rodar sempre que a classe for instanciada, ou for criada. E aqui, eu vou receber como dependência esse repositório aqui. Então, eu não vou mais passar diretamente aqui, importar diretamente o repositório, mas eu vou injetar, eu vou trabalhar com a injeção de dependência, eu vou injetar esse repositório. Então, essa é a noção por injeção de dependência. É basicamente você passar via props, né, via parâmetro, via argumento, aquilo que você estaria antigamente, né, na versão anterior, importando diretamente aqui. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, eu vou dizer que é readonly repository, vou pegar aqui repository, vai ser igual, vai ser esse tipo aqui, né. E aqui ele tá reclamando, porque eu já tenho isso aqui, então eu posso agora simplesmente ver aqui, ó, como ele tá fora. E tá lá, ó, aqui ele não quebrou nada, né. Repara que não tem nenhum erro acontecendo aqui, né, continua tudo funcionando. Na prática, é como se eu fizesse um esquema tipo assim, né. Esse aqui é um shortcut, né. Deixa eu só mostrar a forma longa, depois a gente volta pra essa forma rápida aqui. Então, a forma longa seria fazer um esquema tipo assim, aqui ele começa, aqui eu digo que ele tem que ser do tipo, né, aqui, papapá, ou null, aqui ele começa como null, só que daí na medida que eu instâncio a classe, eu digo que eu diz.repository, e aqui eu falo que é injected.repository, ele receberia isso aqui, né. Seria basicamente isso. Aqui ele tá reclamando que... Ah, eu teria que fazer um check aqui, pra ver se não é null, tal, 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 tal. Eu posso dizer que, por exemplo, é, eu teria que vir aqui e começar a fazer um guards, né, tipo, colocar uma interrogação, aqui assim. Aí ele pararia de reclamar. Por isso que eu prefiro até fazer do outro jeito que eu tinha mostrado aqui antes. Então, essa aqui é a forma convencional, a forma longa. A forma rápida de fazer isso é simplesmente eu tirar isso aqui fora, dizer aqui que é wait only, e aqui eu não preciso nem dessa semântica aqui, né, dessa sintaxe, aqui ele já vai resolver, e que eu posso até mudar o repositório de novo, beleza. Então, isso aqui é um shortcut, né, de forma mais direta e menos verbosa de fazer essa injeção. Enfim, a ideia agora é que a gente não precisa mais disso daqui, dessa importação aqui direto. Aqui ele até está precisando porque eu estou tipando isso daqui, mas em tese eu não estou dependendo mais da implementação concreta, né, desse repositório. Na realidade, eu vou passar isso aqui dinamicamente em tempo de execução. Então, eu não estou mais dependendo diretamente, usando a importação direta aqui, mas eu estou injetando essa dependência, né, por meio de injeção de dependência. E aí, repara que começou a dar erro aqui na camada do controller, né. Então, aqui, ó, meu use case, agora ele está pedindo, ele está reclamando, ele espera um argumento do construtor, só que não está recebendo nenhum. Então, agora eu preciso fazer aqui o seguinte, ó, const repository, então, aqui que eu vou fazer a minha instanciação daquela, dessa, desse repositório que a gente tem, né, aqui que eu vou fazer a instanciação, que antes a gente fazia direto aqui, a gente dava um new direto aqui, a gente vai fazer isso aqui agora, por fora, então, new transaction repository memory, e agora, aqui, eu posso passar no construtor, né, como injeção de dependência, esse repositório direto aqui, e, em tese, tudo é para funcionar normal. Então, isso aqui é uma coisa bem legal, né, porque aqui eu poderia ter essa implementação em memory aqui, mas aqui eu poderia ter uma outra, que é, ao invés de ser memory, poderia ser MongoDB, que é esse mesmo repositório aqui, com os mesmos métodos, com as mesmas assinaturas, interfaces, mas fazendo a persistência de dados, de fato, no banco de dados MongoDB. Poderia ter a versão Postgres aqui também. Postgres. Mesma coisa, aí eu só viria aqui, e trocaria a implementação. Então, isso aqui deixa muito flexível o nosso código. Isso aqui é bem interessante, quando a gente estiver trabalhando com testes, porque, se eu estiver trabalhando com testes, eu não quero, de fato, ficar fazendo chamadas ao MongoDB, então, eu posso vir aqui e passar o InMemory, na hora do teste, mas na hora de lidar com a aplicação de verdade, eu passo o repositório de verdade, no caso, que é o MongoDB, ou o Postgres, ou o que quer que seja. Então, só mostrando uma vantagem dessa abordagem, né. Então, aqui a gente, então, instanciou o repositório, está passando aqui no construtor, eu vou salvar, e em tese, tudo deveria funcionar como estava funcionando antes. Então, eu venho aqui, vou tentar criar, vou dar um send, vou dar ok, ok, vou criar, sei lá, 5, vou dar um read all aqui, é para estar todos os 5 aqui, eu vou tentar atualizar um aqui, buscar por id primeiro, esse aqui, vamos ver se vai dar certo. Se eu passo um id que não existe, ele não acha, como esperado. E, agora, eu vou tentar atualizar, só para ver se está tudo certo aqui, então, eu vou atualizar esse que a gente acabou de criar, tudo ok, então, a gente for listar aqui agora, aquilo lá foi atualizado, e se eu tentar deletar ele, ele vai ser deletado com sucesso, e depois ele não existe mais, obviamente, então, ele foi removido da lista aqui, e é isso, então, a gente conseguiu trabalhar com essa noção de injeção de dependência, que é basicamente a gente passar via parâmetro, via argumento, enfim, como quer que você chame, se você estiver no meio react via prop, aquela dependência, que a gente estaria importando diretamente aqui, então, a gente não tem que fazer essa importação direta mais, a gente passa via parâmetro, aqui no caso, eu ainda estou precisando fazer a importação, porque eu estou tipando nesse repositório, com a classe, mas existe uma forma de a gente resolver isso aqui, que eu vou mostrar no vídeo do futuro, que daí, no caso, seria a inversão de dependência, então, por enquanto, a gente está trabalhando só com injeção de dependência, mas existe uma outra coisinha bem legal, que é a inversão de dependência, que a gente pode ver no vídeo futuro, mas deixa para o próximo, né? Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido essa noção de injeção de dependência, espero que te ajude a desacoplar um pouco mais os seus códigos, e tornar mais flexível as suas implementações, facilitar a sua vida na hora de testar, e se você gostou, dá um joinha, dá um like, a gente se vê no próximo vídeo, falou, valeu, um abraço.